Ser líder não é uma tarefa fácil. Exige comprometimento, competência e ainda a habilidade de se relacionar com outras pessoas. O contexto do líder tradicional está caindo em desuso. O verdadeiro líder não é aquele conhecido por ser um ditador de regras. Ele precisa ser capaz de guiar uma equipe para a execução de uma tarefa, ser capaz de identificar talentos, de potencializar as pessoas e de inspirar a todos em prol de um alcance, de um objetivo comum. E se você tem interesse em desenvolver a habilidade de liderança, confere aí no best-seller O Monge Executivo. O livro O Monge Executivo foi escrito em 1998. O título em inglês é The Servant. É uma obra original de James C. Hunter, que contém 143 páginas, distribuídas em 7 capítulos. É um livro curto, porém de muito aprendizado. Um verdadeiro clássico da liderança. A história se passa em um monastério da Ordem de São Benedito. Lá, os alunos são instruídos por um grande e bem-sucedido executivo, chamado Leonard Hoffman. Ele abandonou tudo em busca de um novo sentido para sua vida. O livro conta a história de John Daly, que procura, desesperadamente, reverter a situação frustrada de chefe, marido e pai. Neste livro, o autor conta, através de uma temática narrativa e cristã, quais são os princípios, valores e qualidades fundamentais para melhorar a capacidade de liderar, conviver em harmonia e motivar as pessoas focado na liderança servidora. James também relata aí na história que o real propósito de um líder é servir as pessoas. Fala sobre os velhos paradigmas tradicionais e sua influência negativa sobre os funcionários. Se você tem interesse em conhecer todos os detalhes sobre esse livro, basta acessá-lo no nosso blog, que lá tem um link para que você possa adquirir a obra completa e se nutrir de todas as informações na fonte. O autor desse livro, James Hunter, é o consultor-chefe da JD Associates, empresa americana que trabalha no ramo de consultoria em recursos humanos e treinamentos em liderança. Possuindo mais de 20 anos de experiência, além de consultor, o autor também é palestrante e instrutor de liderança funcional, visando o desenvolvimento dessa característica. Os livros de James são usados em diversos cursos de formação de executivos em administração, os MBAs, e também já foram vendidos em diversas partes do mundo, acumulando 5 milhões de cópias vendidas. Por se tratar de uma história fictícia, o livro pode ser lido e apreciado por diversos tipos de pessoas que desejam saber mais sobre a essência da liderança. Porém, ele traz, em sua narrativa, princípios, conceitos e ensinamentos muito importantes para qualquer líder do mercado. Dessa forma, o livro pode ser indicado principalmente para profissionais que buscam crescer e desenvolver habilidades de liderança através da vontade, do amor e do sentimento de crescimento pessoal. Vamos, então, às principais ideias tiradas desse livro. Os principais pontos são Princípios, valores e qualidades fundamentais para um líder Segundo, convívio de forma harmoniosa com outras pessoas Terceiro, liderança servidora, motivação através da serventia Quarto, apresentação dos velhos versus novos paradigmas de liderança Quinto, o verdadeiro propósito de um líder Sexto, apresentação do amor, ágape e da sua influência na liderança E sétimo ponto, como influenciar as equipes Neste resumo, eu vou te passar os principais ensinamentos que a história apresenta Em cada um dos sete capítulos, para que você possa ser capaz de absorver a essência da liderança Que é a mensagem que o livro quer passar Vamos lá? Overview do capítulo 1 As definições O primeiro conceito levantado do livro é Adivinhem? A liderança Durante a história, os alunos são submetidos ao seguinte desafio Defina a palavra liderança De acordo com a obra, liderança é influenciar pessoas para trabalharem de forma entusiasmada Para atingir objetivos comuns O livro descreve que a liderança é uma habilidade e, portanto, pode ser desenvolvida Porém, ele também levanta a seguinte questão Como influenciar as pessoas? Para isso, é preciso saber como se envolver com as pessoas que trabalham em uma determinada ação E só então ser capaz de extrair delas os chamados dons voluntários Como criatividade, confiança e excelência Dessa forma, o autor retrata em sua obra que o conceito da palavra influência, nessa situação É básico e necessário para poder diferenciar o que é poder do que é autoridade Baseado nos conceitos de Max Weber, Hunter define essas duas palavras em sua história como Poder é a liberdade para forçar alguém a fazer o que você quer Por causa de sua posição hierárquica, mesmo que essa pessoa não queira fazer o que você disse Essa é a definição de poder A definição agora de autoridade Autoridade é a habilidade capaz de fazer uma pessoa executar uma ação qualquer Motivada pela boa vontade e devido à influência pessoal do líder As duas definições são um tanto quanto diferentes Poder é a liberdade que se tem para mandar em alguém E a autoridade é uma habilidade que se conquista Desta forma, a autoridade pode ser alcançada E para se ter poder, não é preciso coragem ou cérebro Na história, o personagem descreve um exemplo que envolve uma criança de 2 anos de idade E o seu poder para dar ordens a seus pais Outro exemplo citado que pode ser observado em algumas empresas É o de chefes que tem poder para mandar seus funcionários Mas não tem autoridade alguma sobre eles Além disso, há situações contrárias Onde as pessoas têm muita influência e autoridade Mas não ocupam necessariamente o cargo de poder O autor ainda retrata através da sua história Que para construir uma autoridade É preciso adquirir um conjunto de habilidades especiais E ele descreve quais são essas habilidades especiais Que geram a autoridade São elas Honestidade Bom exemplo Ser cuidadoso Saber ouvir Ser confiável Respeitar as pessoas Encorajar pessoas Ser positivo E gostar de se relacionar Das habilidades citadas Quais um verdadeiro líder de fato apresenta? Essa é a pergunta que o instrutor faz aos seus alunos na história O livro ainda retrata que todas as habilidades citadas São comportamentos E que comportamentos são escolhas pessoais O livro também apresenta que um líder não deve contemplar apenas habilidades técnicas Mas também muitas habilidades pessoais Dessa forma o conceito de liderança é adicionado A execução de tarefas enquanto se constroem relacionamentos Os relacionamentos são a base para as pessoas cooperarem e auxiliarem umas às outras E como não há negócio sem pessoas É essencial construir relacionamentos de forma forte e saudável O capítulo 2 trata sobre o velho paradigma E ele tem como frase inicial um antigo provérbio chinês Se você não mudar a direção, terminará exatamente aonde começou Inicialmente, o autor explora a ideia da importância de ouvir bem outras pessoas Um líder precisa saber ouvir e não pode interromper as pessoas no meio de uma frase Segundo o personagem da história, quando se atrapalha alguém no meio do seu discurso Não se está prestando devida atenção no mesmo E ainda não valoriza o que o locutor tem a dizer Isso passa uma mensagem desrespeitosa e arrogante Para todos os funcionários de uma empresa E um verdadeiro líder nunca deve ter essa atitude Mas para a gente falar sobre paradigmas É importante compreender o que são paradigmas O autor explica a importância de comportamentos adequados para um líder Através de paradigmas Exemplos de modelos e padrões Os paradigmas são valiosos Mas ao mesmo tempo são muito perigosos Isto é, precisamos aceitar mudanças que nos trazem crescimento E às vezes, se apegarem paradigmas velhos e ultrapassados Nos deixa presos às formas antigas de pensar Que muitas vezes não são eficientes O mundo está mudando tão rapidamente Que podemos ficar paralisados Se não desafiarmos nossas crenças e nossos paradigmas Nessa passagem, o autor quis dizer Que a constante evolução do mundo Exige de nós a melhoria contínua em nossa forma de agir E na nossa forma de pensar Há dentro de todos nós um sentimento de resistência à mudança Pois estamos sujeitos a sair da nossa zona de conforto O que é desafiador, é claro E também sempre desconfortável Porém, a mudança é fundamental Tanto para uma pessoa quanto para uma organização Pois nada, absolutamente nada, permanece igual nas nossas vidas O autor ainda retrata que é impossível melhorar sem mudar E que precisamos ter coragem para superar cada um dos obstáculos O velho paradigma versus o novo paradigma O livro traz para a gente uma tabela que faz uma comparação entre paradigmas antigos E novos paradigmas que estão sendo criados Para que a gente possa se familiarizar e compreender um pouco melhor essa relação Enquanto o velho paradigma considera a invencibilidade dos Estados Unidos da América O novo paradigma já considera um ambiente de contexto de concorrência global O velho paradigma considera uma administração centralizada O novo paradigma, administração descentralizada O velho, produtos de má qualidade, mas de alto volume Já o novo, produtos de boa qualidade e alta produtividade Enquanto o velho paradigma considerava como uma estada da arte o processo de gerenciar O novo paradigma já tem a função de liderança O velho paradigma fala sobre o eu penso no subjetivo O novo paradigma trabalha com fatos e dados Trabalha com causa e efeito É muito mais objetivo Então são mudanças no contexto que fazem essa distorção Entre as verdades do passado e as verdades da atualidade O novo paradigma pode ser observado de acordo com uma nova perspectiva atual Com uma pirâmide invertida onde os clientes são a prioridade máxima Afinal, sem clientes não tem negócio Assim, a pirâmide vai se desenvolvendo Com os empregados logo abaixo e em seguida os supervisores até chegar ao presidente A ideia desse modelo é que cada um dos seus níveis hierárquicos Seja cliente do nível superior No qual o papel do líder é servir Desse modo, a pirâmide visa atender as necessidades de cada uma das partes Ou seja, é preciso que a entidade abaixo sirva a de cima Até concluir o seu objetivo no final, satisfazendo o cliente Compreendidos os paradigmas, a gente passa para o overview do capítulo 3 Quando o autor fala sobre o modelo Neste capítulo, é apresentado o modelo de liderança completo Também representado como um triângulo de ponta cabeça Para sermos líderes, precisamos de autoridade Não de poder, como descrito no capítulo 1 Mas quais são os outros parâmetros da liderança? Como o autor retrata no capítulo 2 Para liderar, é preciso servir E, para conquistarmos a autoridade, devemos servir e nos sacrificar por outras pessoas Assim, trabalhamos a confiança e respeito em cada uma das pessoas através de ações legítimas Mas serviço e sacrifício são ações muito difíceis de se fazer, não é verdade? Bom, não para quem ama o que faz A frase que inicia o capítulo retrata bem o uso do verbo e sua importância para a liderança Entre aspas Não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores e sócios Mas como líder, eu tenho que amá-los O amor é lealdade O amor é trabalho de equipe O amor respeita a dignidade E a individualidade Esta é a força de qualquer organização Mas como se constrói o amor? James retrata em sua história que o amor é fundamentado em cima de vontade de se fazer algo E também que a vontade pode ser vista como uma equação matemática da forma Vontade é igual ações mais intenções Portanto, quando nossas ações estão alinhadas com as nossas intenções É aí que temos vontade E assim nos tornamos líderes coerentes e harmoniosos a fim de nossos objetivos Se tivermos intenções, mas não agirmos Não temos nada A vontade é a base da liderança Segundo a pirâmide que o autor descreve O capítulo 4 inicia com o personagem John Daly Intrigado com a capacidade do tutor do retiro Simeão Ele facilitava o discurso E ainda conseguia fazer com que as pessoas ao seu redor Expressassem suas ideias e pensamentos de forma natural Dessa forma, Daly se sentia valorizado e importante Uma vez que Simeão prestava atenção em cada uma de suas palavras Sempre expondo sua opinião, mas com profundo respeito e sendo muito gentil Ou seja, o tutor tinha amor pelos seus alunos O título do capítulo 4 retrata o verbo amar Mais precisamente, a definição do cristianismo de amor O ágape O autor retrata na narrativa Que a liderança e o amor ágape são sinônimos E mostra uma lista contendo cada uma das características principais de um líder São elas Paciência Uma virtude do ser humano Mostrada através do autocontrole emocional Sem perder a calma e concentração enquanto exposto a situações desagradáveis Bondade Aqueles que tem boa intenção e sempre dão a devida atenção Apreciam as ideias de alguém e os incentivam de forma positivamente Terceira característica Humildade Um líder deve ser autêntico e não demonstrar arrogância ou orgulho Deve agir com simplicidade Respeito Dar importância a outras pessoas e suas opiniões Apreciando as suas ideias Abnegação Satisfazer as necessidades de outras pessoas Ignorando os interesses próprios Perdão Não demonstrar ressentimento se for enganado Honestidade Seja livre do engano e da mentira Diga apenas a verdade que sabe E por fim Compromisso Trabalhe em cima das escolhas que sustentam a sua autoridade Sendo assim Um líder precisa colocar de lado seus interesses, vontades e necessidades Buscando o bem maior para os outros Dessa maneira Liderança se constrói sobre autoridade Que se baseia em serviço e sacrifício Que por sua vez São fundamentados em cima do amor e da vontade O capítulo 5 tem como frase de introdução Uma citação de um dos fundadores da companhia HP Homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho Se lhes for dado um ambiente adequado Eles o farão Bill Hayward É um dos fundadores da HP Um líder deve ser capaz de proporcionar um ambiente de trabalho adequado e conveniente Favorável ao cumprimento de tarefas Assim como ao crescimento individual de cada um dos seus funcionários Um exemplo declarado no livro é a questão dos hábitos comportamentais e sua normatização É ideal que um meio colaborativo tenha regras de conduta Porém, nós não podemos mudar as pessoas Elas têm que mudar por si própria A história cita um ditado dos alcoólicos anônimos A única pessoa que você pode mudar é você mesmo O papel de um líder também é advertir Mas de maneira pessoal Permitindo que as próprias pessoas percebam a necessidade de mudança E as motive E deve também elogiá-las Sendo positivo e dando valor ao seu trabalho Pois essas ações deixam o meio mais amigável Harmonioso e até mais produtivo No capítulo 6, o autor trata da escolha A liderança começa com a escolha de assumir responsabilidades E dedicarmos nossas vidas a fazer boas ações associadas a boas intenções Dessa forma, criamos base Ou seja, a vontade necessária para a liderança servidora Diz uma personagem da história que Abre aspas A vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações Às nossas intenções Nesse capítulo, o autor descreve que as responsabilidades Devem ser adequadas à ação e ao objetivo Não se deve assumir mais do que o necessário Ou seja, não podemos ser neuróticos Mas também não podemos assumi-las de menos Sendo irresponsáveis Sendo assim, o líder que decide pela autoridade e influência Devem fazer as escolhas certas Devem fazer as escolhas certas, mas também sacrifícios E para isso, é preciso muita disciplina para cumprir com todas as responsabilidades O último capítulo do livro trata da recompensa O capítulo 7 começa com uma frase muito forte de Jim Rohn Para cada esforço disciplinado A uma retribuição múltipla O último capítulo do livro nos traz a reflexão da liderança servidora E um dos benefícios de ser um líder com autoridade Essa forma de liderar é muito mais satisfatória Pois nos traz sensação de melhoria interior E também a convicção de que estamos fazendo o que realmente é certo Assim, nós nos sintonizamos aos princípios mais profundos da vida Ao mesmo tempo que atingimos nossos objetivos de maneira mais eficiente Com respeito e confiança das pessoas ao nosso redor Certo, compreendido isso, como aplicar esses insights na minha vida? Os ensinamentos passados no livro Monge e o Executivo São muito importantes para o crescimento pessoal Não somente de líderes, mas de qualquer pessoa A história traz diversas definições e conceitos Que nos ajudam a ser pessoas melhores Através da criação de bons relacionamentos Baseados sempre na confiança, no respeito e no amor ao próximo Espero que você tenha curtido essa análise crítica Se você quiser saber mais, basta acessar o nosso blog Lá tem um link para que você possa adquirir a obra completa Aproveita que chegou lá e deixe seu comentário Se quiser sugerir algum livro vai ser muito bem-vindo Ter a oportunidade de te atender E é claro, não deixe de compartilhar esse conteúdo Com quem você acha que pode ajudar Com quem você acha que pode ser relevante Para o desenvolvimento pessoal e profissional O que é bom merece ser compartilhado Te vejo sempre e até mais